Galera, tudo bem? Estou aqui, vim ver um negócio aqui com uma coleguinha. Aqui, ó, aqui tem um hotel. Depois eu vou virar pra vocês verem. É um hotel fazenda aqui que eu não sabia nem que tinha. É bem afastadinho. E pra quem interessar, é um hotel fazenda Savana. Dá R$ 90,00 a diária. Tem piscina, tem tudo. Gente, eu tô todo esse carro com tão calor. Deixa eu abrir aqui os vidros. Jesus amado. Vou abrir aqui na sua mão pra falar com vocês. Então, é bem afastadinho. Mas, gente, bonito o lugar pra caramba. É, eu vou mostrar. E é ali no fundo, ó. Olha a entrada. Nunca que eu sabia que aqui tinha uma... Que tinha um hotel fazenda aqui, galera. Olha essa vista. Chocada. Aqui tem muito, tem mais de 40 e poucos hotéis. Deixa eu te falar uma coisa. Antes que eu me esqueça, amiga e amigo. Eu, pode até ser, às vezes, um pouco de ansiedade, sabe? Da vacina. Mas, olha essa vista, galera. Mas, por hora, eu resolvi que eu não vou tomar mesmo, não. É bem fazenda mesmo. Aí, não vou precisar de terra, não. Porque saída de terra, gente. Ai, olha isso. Tem saída também. Vou botar por aqui. Olha a cidade lá. Maravilhoso. Tem dia que tá um pouquinho de canseira, sabe, gente? Não sei. Ansiedade da canseira? Não sei explicar. Enfim. Olha esse lugar, galera. Muito legal. É isso aí. Tem uma igreja evangélica cadrangular aqui, ó. Nunca tinha vindo. Vim ver o negócio aqui. Uma moça que mora lá. Aproveitei, tô gravando um pouquinho pra você. Aqui é uma cidade montanhosa. Mas, vou pra casa de uma outra amiga minha. E a gente vai se falando. Quantas pontas que eu vou descer aqui rapidinho e já falo com vocês. Galera, é um bairro bem lá no alto. Essa hotel fazenda. É um morrão íngreme ali que eu subi. Pelo amor de Deus. A gente virar pra cá, ó. Vai pra pegar o anel rodoviário e vai pra São Paulo. E aqui volta pro centro da cidade. Só que aí tem um bairro bem afastado, sabe? Só que assim. Agora ainda vou passar numa amiga minha ali. E nós vamos emendando esse vídeo aqui com outras coisitas. Enquanto a minha reação, já vai fazer... É praticamente um mês que eu tomei a primeira dose. Ainda tem umas canseiras. Dizem que dura seis meses o efeito da primeira dose da vacina. Ou é da vacina com as duas doses. Já não sei mais. Mas eu sei que por hora, continuo afirmando pra você. Não vou tomar a segunda. Nem a pau. Porque eu falei e vou falar de novo. Se eu mudar de ideia, eu venho aqui e aviso. Você sabe como é que eu sou. Né? Mudei de ideia sem problema nenhum. Ninguém é obrigado a ficar sempre com a mesma ideia. Venho aqui e aviso vocês. Olha o que eu tô fazendo, ó. Tá vendo esse sabão aqui velho? Não gosto. Uma escova de dente velha. Ó, tô dando talento aqui. Eu saí pra um lugar. Olha o que aconteceu com o meu tênis. Ficou pôde. Então, eu tô aqui te mostrando, ó. Tô limpando com a escovinha de dente só. Tá ficando ótimo. Né? Aí encaixou aqui, migó. Nessa barra. Que a gente tá devolvendo pra calça, né? Essa barra original. Aí, ó. Aí você tem que virar do avesso. No que você vira do avesso, você troca de perna. Por quê? Pra casar costura com costura. Olha. Esse lado aqui. Eu tenho essa linha aqui dessa cor, ó. Você vai encaixando e tal. E tem que casar os dois lados, ó. Tá vendo? Porque se você colocar na perna errada, vai dar errado. Não encontra as costuras. Tem dessa também. Então, depois aqui é só encaixar aqui direitinho, né? E faça a máquina aqui, ó. Deve ficar uma barra original legal. Porque, gente, eu não consigo usar calça se não for, sabe? Com essa desbotada. Ai, gente. Que neurose, né, galera? É igual etiqueta. Eu arranquei a etiqueta dessa calça aqui. Essa calça aqui é country. Dessa marca Minute aqui, ó. Patrocínio é nóis. Eu arranquei. A etiqueta tá aqui, ó. Cheio, galera. Tô pensando em devolver. Porque eu não gostei dela, sabe? Vou te mostrar aqui na minha caixinha de costura. Aqui, ó. Eu tirei. Porque eu não achei ela bonita. E eu arranco tudo, né? E aí... Não sei o que eu vou fazer, não. Vou pensar se eu devolvo aqui essa... Ai, meu Deus do céu. Não é só porque ficou marcado, não. Porque você, quando lava... Essa calça é nova. Quando lava, você dá uma esfregadinha aqui. Acaba que vai sumindo. Mas... É que eu sou assim, galera. Cadê? Cadê a jaqueta? Eu arranquei os bolsos. Achei um jaquetão meu aí. Que eu usei pra caramba aqui na obra. Depois eu lavei e guardei. E eu ia fazer a basada dele. Mas ele eu vou ficar. E eu arranquei um bolso lá. Só que lá é sarja. Nem aparece. Tecido, sabe? Vou ver aqui. Tô quase devolvendo. E vou fazer a barra aqui. Aí depois eu mostro pra vocês. Bom dia, galera! Já estamos aqui, ó. Julho, né? Ritmo de férias na cidade. Cidade lotada, galera. Lotada. Porque aqui é turístico, né? Então... Tô tendo que dar uma caramba pro meu amor aqui. Oi, meu amor! Vou mostrar pra vocês. Eu ia mostrar ali pra vocês. Não deu tempo de virar a câmera. Mas olha aqui, ó. Não tem lugar pra você parar carro aqui. A cidade tá lotada. A gente é cheia de turista. As coisas estão querendo voltar ao normal. Quem sabe, né? Deus é bom. Deus é bom. Saúde é renite, viu, galera? Não sei se você vai ficar preocupado, não. Não tem tosse, né? Não tem tosse, né? Não tem tosse, né? Nossa, o cara passou ali. Rapidinho. E aí, depois... Vou mostrando aqui um pouquinho pra vocês. Não tem lugar pra parar carro, gente. Tá todo mundo aí a todo vapor. É isso. Olha aqui, ó. Nem pra moto, nem pra nada. Outro dia, né, migues? Você tá vendo aí. Migues, daí aqui... Coloquei de volta. Ai, porque ficou... Ai, não sei explicar. Costurei mais ou menos. Deixa eu mostrar pra você, então... O que eu fiquei de mostrar, né? Como que ficou a barra. Gente, ficou ótima. Espia aqui, galera, ó. Tá vendo? Tá vendo? Ai, eu amo fazer assim. Pelo menos fica do jeito que eu curto. Aí, deixei o que pra dentro, ó. Um pedaço. Não tem problema. Então, tá vendo? Tem que casar a costura com costura. Olha. Quase. Aqui não deu muito bom, não. Não sei porque que deu errado aqui, não. Ah, já sei. Porque conforme você corta... A calça, às vezes, ela é um pouco menor. Mas, gente, quase imperceptível. Aqui, o que importa é aqui, ó. Aqui deu bom. Ótimo. Eu gosto de fazer assim. E aí, deixa eu te falar uma coisa. Gente do céu, deu ruim aqui. Um salto desse sapato aqui da... Tíulia Dona. Ele é pesadão, mas ele até que não é ruim. Mas com meia, ele escorrega. Gente, sapato pode usar sem meia. Eu já consegui arrancar um que tá ressecado. Esse aqui eu não tô conseguindo. Ai, amiga. Hashtag chateada. Vou ter que levar um sapateiro. Porque eu tô aqui com os alicatinhos. Vou pedir pro Vino tentar um pouquinho. Porque tem que fazer força, né? Tem que encaixar aqui pra tirar o pino. Desse pé. O outro já tá até com o salto. Tá pra lá. Bom, é isso. E aí, eu vou ficando por aqui. O vídeo aí é aleatório, bagunçado, misturado. Só pra você não esquecer de mim. E aí, o tênis, você viu que eu lavei direitinho. Já secou também. Foi em outro momento. Ainda bem que tava sol. Porque eu molhei dentro. É assim. Ai. Dignidade recuperada lá. Mais ou menos. Porque eu fiz a unha. E aí, já tá tudo lascado. Porque você sabe como é que é. Lava a louça todo dia. Beijo. Se inscreve no canal. Meu Instagram é Vandervini. Vai por lá. Porque eu tô sempre botando stories. Agora, eu tô bem ativa no Instagram. Apesar que ele tá bugado até hoje. Mas é isso. Vandervini. Underline. Fui.